Nós temos uma grande novidade para você, cliente Amaral Costa. Apresentamos o nosso novo espaço Check-Up, onde você vai poder cuidar dessa saúde de uma forma mais completa. Olá, tudo bem? Eu sou Selma Andrade, sou médica e coordenadora do espaço Check-Up do Amaral Costa. O Check-Up Amaral Costa é uma avaliação médica global, com exames laboratoriais, exames de imagem e consultas com especialistas diversos, e que, ao final, o paciente vai receber um relatório final com observações e encaminhamentos necessários. Além do autocuidado, um dos objetivos do Check-Up Amaral Costa é a economia de tempo, uma vez que o paciente pode realizar os exames e até mesmo as avaliações médicas em um só lugar. Oferecemos também uma estrutura moderna e um atendimento diferenciado na investigação da sua saúde e na avaliação do seu estilo de vida. E agora o Check-Up conta com as modalidades empresarial e executiva. Para saber mais, acesse o nosso site ou entre em contato pelo telefone. Aguardamos você aqui para o Check-Up. Até mais!